Fala galera, aqui é o Sonic Ninja e eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal jogando, quer dizer, para ensinar vocês a fazer animações. O Rampo Midi está precisando de uma ajuda aí, então eu vou ensinar ele. Você começa botando as fotos que você tirou das partes das suas animações. E assim, olha como fica quando... é meio um ronzinho para mim. Então, olha só como fica assim, olha. Então, para você deixar ficar tudo, apenas puxa a imagem e vai amassando a espelha com a marona. E assim, você vai deixar bem menor. É só uma velocidade que você tem que ser tomada. É difícil de deixar... Então, vai deixando assim... Pronto. Olha só como fica... Olha só... Olha só como fica assim, olha. Fica bem legal, né galera? E para... E se você quiser botar algum áudio, né? Você pega uma música que você fez o doente e aperta assim. E olha só, fica bem mais legal com a música. Olha só... Olha só... aí você clica nesse negócio que tá aqui no canto e aperta em exportar aí o vídeo vai mandando para a sua galeria bem simples bem simples então galera se vocês gostaram deixem o like se inscreve no canal e ativem o sininho de notificações porque em breve terá uma série de pib então deixem o like se inscreve no canal tipo sininho e tchau